Aqui está a última filmagem, tá aí o mestre Neomar, passando a tinta no piso, certo gente? A parte que eu fechei os buracos lá, vou deixar pra amanhã, não é? Aquela parte lá, ó. Amanhã nós passamos essas coisas pra cá, sequinho. E aí vamos fazer a parte de lá e fazer mais uma coisinha. Olha lá. Já está terminando. Olha como ficou. Top de linha. Olha aí na filmagem como estava, como está agora. Rapidinho, rapidinho. Essa tinta é de piso, né gente? Própria para piso. Nós passamos na parede e ficou show de bola. E é bem econômica, porque ela é bem grossa, não é? Olha lá. Estamos terminando. E amanhã estamos finalizando. Certo? Aí está. Vamos embora. Rapidinho. Quatro horas da tarde agora. Quero dizer, né gente? Vamos ter aqui uma assistência técnica. Cantilho Sampaio. Meia, dois, cinquenta e três. Seis mil, duzentos, seis mil, duzentos e cinquenta e três. Seis, centa e dois, cinco, três. É o número da nossa loja. Venha aqui conhecer. Vamos ter peças, ferramentas, acessórios, 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 ferramentas, peças usadas, peças novas. Tá certo? Vou mostrar para vocês a continuação da nossa loja. Agora está saindo. Certo, gente? Dê o seu like positivo. Esteja com nós que estamos com vocês. Você aí está aí? Mora aqui próximo a Pirituba? Vem com nós. Vem com nós. Estamos aqui no Taipa, certo? Traz sua ferramenta para consertar. Seu ventilador, seu ferro, qualquer tipo de eleto doméstico, traz aí que nós consertamos. Beleza? Ferramentas da costum civil, martelete, furadeira, freina. Tudo quanto é ferramenta elétrica. Certo, gente? Vem com nós. Estamos aqui montando nossa oficina. Nossa assistência técnica, não é? Essa é a técnica. Para lá já é... Vira pestana, né? Pestana? Não, é... Vai passar aqui. Vai passar aqui? Aí. Cuidado com o carro. Vai devagar aí. Vamos dar uma pintadinha aqui na frente. Aqui era uma casa de calha, gente. Aqui era uma casa de calha. 6253. Vai lá é a parada de Itaipas. Tem um ponto de ônibus somente, gente. Parada de Itaipas lá embaixo, onde tem o fluxo de gente, não é? Que aí fica Pirituba e Itaipas. Beleza? Lá é a parada de Itaipas lá. Tem só um ponto do ônibus aqui. Só um que vai até lá, né? Entendeu? Aí um ponto do ônibus já está na nossa loja. Vem conhecer aí. Trazer a ferramenta para consertar. Qualquer tipo de ferramenta elétrica aí da construção civil. Consertamos martelete, plana, furadeira, fogão, eletrodoméstico. Beleza? Aí eu vou mostrar para vocês aí na continuação. Ficamos assim. Obrigado. Aperta o like positivo. Esteja com nós. Quem não se inscreveu, se inscreva. E conheça o canal dos amigos que estão aí no comentário e na live, certo? Vamos lá conhecer meus amigos aí. Beleza? Obrigado. Fica com Deus. Fica com Deus. E...